A menos de 20 dias para o arranque da competição, a organização do maior evento de golfe amador do mundo prepara o pormenor a atividade. A acontecer nos dias 11 e 12 de setembro, no Mangás Golf & Resorts, a organização fala em máquina quase afinada para o dia D. Estamos sempre com novas ideias e com novos desafios, porque pretendemos realmente realizar algo de diferente neste contexto do golfe. Mas em termos de confiança, que vai estar tudo em condições e no máximo da qualidade para os dias do torneio, estamos perfeitamente confiantes que isso vai acontecer. Vale recordar que o torneio de golfe denominado International Pairs tem o patrocínio de algumas empresas com realce para Petro Work Solutions. Isso foi uma ideia que nasceu dos próprios jogadores, da própria comunidade do golfe, e logo de imediato falei com a Petro Work, com o diretor-geral, com o PCA, e ele aceitou este desafio de braços abertos e mesmo em termos de organização estamos com o apoio deles a 100%. A Angola acolhe pela primeira vez na história o maior torneio de golfe amador do mundo, do denominado International Pairs, que terá a participação de jogadores nacionais e estrangeiros a decorrer nos dias 11 e 12 de setembro no Mangás Golf & Resort, com transmissão em direto na TV Belas. Há oito anos que somos TV Belas. Feita com amor para a sua casa.